Oi, pessoal! Hoje eu vou falar de um tema que eu posso dizer que o título colocaram como ingratidão. Por que eu digo colocaram? Porque, na verdade, foi algo que eu recebi no meu canal, nesse canal, que você está aqui agora, sobre pessoas ingratas. A pessoa que foi colocando, não foi só uma, algumas pessoas colocando de modo um conformismo, uma indignação, uma certa revolta, de como que pode, em relação ao audiobook dos mentes informadas, lá de Helipolto, as pessoas olharem, visualizarem, se utilizarem do material e nem ao menos dar um like, e nem ao menos se inscrever no canal, porque realmente, se você ver, não bate o número de visualizações com os números de pessoas inscritas e pessoas que dão likes, pessoas que fazem um comentário, pessoas que agradecem. E isso me fez refletir, e não é de agora, nessa minha reflexão, eu costumo dizer aos meus pacientes assim, no mundo, há dois tipos de pessoas. Um grupo que acha que veio para ser servido. O mundo precisa me servir, o mundo precisa me dar, o mundo me deve. E tem um outro grupo de pessoas que acha que deve ao mundo, que precisa servir, que precisa ajudar, que precisa fazer. E aí é que vem as complementariedades, né? A gente chama de alguns complementos, que são até patológicos, porque tem pessoas que se sentem no direito de que eu tenho que receber. se casar, se juntar com uma pessoa que acha que tem o dever, né, de dar, ela se sente sempre em débito com mim, que está sempre na sensação de crédito. Aí vira uma relação abusiva. Não é esse caso que eu vou estar colocando aqui, frente ao que foi comentado lá, mas o que eu quero dizer assim, é que até para agradecer, você se sentir grato, você reconhecer alguém, um trabalho de alguém, uma situação que o outro faz para você, faz para mais pessoas, faz para o mundo, você precisa estar num estágio de consciência um pouco mais avançado. porque a gratidão, a gratidão é um dos retos mais altos que nós temos na escala. E não é fácil realmente você se sentir grato, você agradecer, você estar num estado de graça, você conseguir isso. Isso é um processo. Então eu tranquilizei e respondi lá, mais ou menos, olha, aqui tudo bem, que isso depende do nível de consciência das pessoas, para o receber, para o dar, para agradecer ou não. Porque é claro que nós esperamos, principalmente nós que estamos aí no YouTube, nós estamos divulgando algo no canal. Então há uma expectativa, há uma espera de que aquilo seja de alguma forma válida, forma reconhecida, até mesmo para que o canal expanda. Expanda, mas qual é o sentido? Não é no sentido de ego, né? Nossa, eu tenho lá tantas pessoas inscritas, eu tenho tantos likes, não é isso. A intenção, porque o trabalho é feito para ajudar pessoas, para ajudar as pessoas a expandirem consciência. Então a intenção, vou falar da minha intenção melhor, né? A minha intenção é que as pessoas possam saber mais deste meu ato, é que as pessoas possam se beneficiar mais desse trabalho. Então se alguém se inscreve, ou alguém compartilha, alguém divulga o audiobook, por exemplo, ou os vídeos, é uma forma de estar me ajudando, ajudando o outro, se ajudando, não é? Por quê? Por que que está ajudando? Porque vai me dando um feedback de que o que eu estou fazendo está fazendo algum sentido. Só que se eu entrar num estado de birra, num núcleo de birra, de falar assim, não, se ninguém curte, se ninguém comenta, se ninguém agradece, eu também não vou fazer, eu decaio. Entende? Então aquilo que eu expandi e que eu fiz por amor, e se não veio o amor, então eu paro de dar, não, não, eu continuo dando. Se vier um reconhecimento, principalmente se esse reconhecimento vai transformar em ajuda a alguém, perfeito. Mas se não vem, o que que eu posso fazer, a não ser fazer a minha parte? Entende? Não tem como eu controlar, não tem como eu me rebaixar, né? Fazer algo que eu não aprovo por birra, por ego, já que o outro não está dando o que ele está recebendo. Dar e receber. Eis aí a grande matemática da vida, porque é muito comum vermos situações onde sempre está ali, né? É difícil você ver o equilíbrio, que nem o Hélio conta lá, né? Nas relações do yi e yang, né? Onde essas energias, elas estão bem equilibradas. Eu estou dando, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou dando, e tudo flui muito bem. Sempre tem alguém que está dando mais do que recebe, ou alguém que está recebendo mais do que dá. Se a pessoa, que vamos dizer, a doadora, né? A que dá demais, ela tem discernimento, ela tem autoconhecimento, ela tem uma consciência, e ela percebe que aquilo não é bom nem para ela, para a fluidez dela, e nem mesmo para o outro, porque você dar demais ao outro, pode deixá-lo numa zona de conforto, ela consegue, então, com muita diplomacia, com muita sabedoria, ela consegue falar, não, espera aí, esta relação aqui, seja marido e mulher, sejam amigos, irmãos, famílias, trabalhos, chefe, tá? Qualquer relação. Esta relação aqui, ela está desigual, não é saudável. Então, eu preciso olhar um pouco para mim, olhar um pouco para as minhas ações, e, de repente, me retirar um pouco, né? Esperar que o outro também tenha a oportunidade de dar tudo aquilo que ele recebeu, tá? Mas, quando não há, não há, né? Se a pessoa retirou, a pessoa começou do processo, e ela não, o outro não conseguiu chegar nisso, não tem como controlar, não tem como você obrigar. Então, é isso. Sobre, né, curtir ou não as postagens, se inscrever ou não no canal, se isso é uma ingratidão, se isso é um não reconhecimento, eu não sei. Eu sei que, para fazer isso, as pessoas precisam estar num nível de frequência. Não sei, de repente, um nível de frequência um pouco parecido com o meu, que queira dar, né? Que a gente sabe que é uma roda, pode ser? Ou não, simplesmente, as pessoas estão adormecidas, desapercebidas, onde, nossa, eu nem me toquei, é um material muito bom, mas eu nem me toquei de dar o like, eu nem, né, isso não me tocou, a ponto de eu, de repente, me inscrever. Gente, pode ser tanta coisa, tanta coisa, pode ser ingratidão também, pode ser, eu estou na vida mais para usar, para receber e não para dar, pode ser, pode ser tanta coisa. O que importa, como recado final, como mensagem final, é assim, não deixem de doar, não deixem de fazer a tua parte, porque o outro não valoriza, porque o outro não faz, porque o outro não dá. Apenas faça, faça, que de alguma forma vem, pode não vir daquele grupo, ok? Daquele clã, pode ser que não venha dali, mas vem de outra forma, porque o todo, ele tem abundância, ele tem a prosperidade, e ele nos dá isso o tempo todo. É só a gente saber, né, que se eu sou filha do Criador, do Divino Criador, eu sou uma co-criadora, então eu posso co-criar a minha realidade, eu posso expandir, eu posso ser abundante, e não é porque um ou outro não consegue reconhecer o meu movimento, que eu vou então deixar de fazer. Não caia nessa armadilha, apenas faça, faça a tua parte, cumpra a tua missão, o teu propósito, faça jus a tua encarnação, faça jus a tua jornada aqui, nesta vida, nesta terceira dimensão, porque fica, gente, não é em vão, não é algo que é feito, e fala, no final a pessoa fala assim, nossa, o que adiantou? O que adiantou eu fazer tanto? Eu não sei quantas pessoas eu ajudo, mas eu sei que eu ajudo pessoas. Quantas? Qual a porcentagem? Qual é a quantidade? Eu não sei, mas eu sei que eu ajudo pessoas. Por quê? Porque eu sei da intenção do meu coração. Então, essa intenção, ela é divinal, ela é proposta amorosa, ela é proposta de doação, impossível não chegar naquele ser que esteja vibrando isso. É isso. quem, de repente, se ficou um pouco incomodado no canal sobre por que que não curtem, são ingratos, veja esse vídeo, veja esse vídeo com amor e, de repente, dá uma ampliada no olhar e pensa, puxa, é verdade, é verdade, está tudo certo, está tudo bem, tá bom? Abraços quânticos a vocês e aqui, André Helena, psicóloga quântica e espiritualista e também especialista em sonhos e é isso. Forte abraço.